Duetos. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Adoro seus beijos meigos. É uma coisa boa depois de todos aqueles exercícios. Devemos fazer um dueto juntas. Que tal a gente cantar Come to my window? Em primeiro lugar, a gente tá conversando demais. E eu quero beijar você. Ah, desculpa, eu só pensei que... Em segundo, eu tô te beijando porque eu tô apaixonada por você. E você quer cantar sobre fazer filhos? Eu só tô aqui porque o Puck tá preso já faz umas 12 horas. E eu sou como um lagarto. Preciso de alguma coisa quente embaixo de mim. Eu não consigo fazer digestão. E com quem você vai fazer o dueto? Oi. Eu queria falar que eu tô afim de você. Desculpa, eu tô... Meio confuso. Você nunca olhou pra mim, nunca demonstrou nada. Eu sei, é que eu achava que você era um robô. Artie, você tá me dando fora. Você só queria um jantar de graça no breadsticks. Mas eu queria muito ir com você. Eu ia pedir pra gente um macarrão bem, bem comprido, como o da dama e o vagabundo. Eu tava treinando em cutucar as almôndegas do prato com o meu nariz. Você me usou pela minha voz. Foi o único motivo pra transar. Eu soube de uma fonte segura. Ela tá te usando por causa da sua voz. Por isso ela transou com você. Como você sabe disso? Oi. Com licença, você conhece a Brittany? Da Cheerios? Uhum. Claro, já transamos muito. Escuta, sem querer ser maldosa, na verdade eu quero. A única coisa que pode dar pra Brittany que ela não vai ganhar de outro cara é uma boa vaga de estacionamento. Eu sei que sexo não significa nada pra você, mas chegou a pensar quanto significa pra mim? Depois do meu acidente, não sabíamos se eu ia conseguir transar e... Quando descobri que podia, foi como um milagre pra mim e você faz isso comigo. Você não é mais minha parceira. Eu falei pro Sr. Chu que eu tô saindo da competição. Artie, eu não sabia. Eu sinto muito.